de pousar ou não, que ficou muito temerário em relação às condições climáticas em certa localidade. Nós podemos ver nas imagens do próprio resgate que estão passando na televisão agora que realmente a neblina era muito grande, a chuva, os ventos fortes, tudo isso para um helicóptero acaba tornando a missão de levantar a voo e até mesmo pousá-lo cada vez mais difícil. Então é algo que está sendo ainda analisado. Em momento algum, é importante a gente salientar que o governo iraniano fez alguma acusação ou deixou alguma insinuação de que tenha sido um acidente promovido por um agente estrangeiro, seja um ex-americano, seja o Estado de Israel. E obviamente que se houvesse qualquer indício que isso poderia ter sido a razão do acidente, os iranianos teriam feito essa acusação logo nas primeiras horas. Então eles obviamente que não querem aumentar ainda mais a tensão. Não podemos esquecer que no começo do mês de abril nós tivemos aquele ataque com 350 drones e mísseis que foram lançados do território iraniano para o território israelense. Houve naquela ocasião a possibilidade de uma guerra regional ainda maior, mas isso acabou sendo abafado e Israel não respondeu na mesma altura e aí a gente vê que ficou elas por elas. Então a gente observa que neste momento realmente as declarações do Estado iraniano têm sido exatamente de confirmar a versão de um acidente causado por condições meteorológicas desfavoráveis e essa questão de um piloto entre os outros dois, considerando que eram três helicópteros, de ter tomado uma decisão errada de tentar pousar o helicóptero em uma região onde não havia uma pista para pouso, um local adequado para pouso, um descampado, uma região montanhosa de difícil acesso. E exatamente isso pode ter ocasionado a morte daquelas oito pessoas, incluindo duas das mais importantes dentro da nação da República Islâmica do Irã, o próprio presidente Ebrahim Raisi e o ministro das Relações Exteriores, lembrando que Ebrahim Raisi foi eleito em 2021, é considerado um ultraconservador na vertente islâmica que o país representa, afinal ele era um ayatollah, ele era um líder religioso para a comunidade chiita dentro do país e inclusive cotado por muitos para ser o sucessor de Ali Khamenei. É importante a gente falar que no Irã quem comanda é o ayatollah supremo, o líder supremo que inicialmente foi Roulai Khamenei em 1979, ele que veio morrer alguns anos depois e desde então Ali Khamenei é aquele que ocupa essa função e portanto é a função de maior destaque, de maior importância dentro da nação e que toma todas as decisões de âmbito interno e também da geopolítica externa e portanto é muito importante a gente ficar de olho nessas informações e nessa escolha e o que o país de fato escolherá como o próximo sucessor na chefia do governo por se tratar de um país tão importante quanto o Irã na esfera regional. É isso aí, Luca, importante esse esclarecimento para evitar teorias conspiratórias, ao que tudo indica foi claramente um acidente devido a más condições meteorológicas e o clima já é bastante tenso, a situação é muito perigosa no Oriente Médio, o Irã está cada vez mais próximo da Rússia, Rússia próxima da China e da Coreia do Norte, o mundo está se dividindo em dois blocos, essa é uma guerra fria muito mais quente do que o mundo presenciou nos últimos 77 anos. Agora eu queria uma última pergunta que você comentasse, o procurador de AIA está aqui no site do UOL, informação do Jamil Chad, pede prisão tanto do líder do Hamas quanto do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Você tem alguma informação como isso está repercutindo em Israel? A base aliada de Netanyahu já está também ameaçando romper porque ele não tem um plano de pós-guerra quanto a ocupação de Gaza, como isso pode criar e embaralhar ainda mais o xadrez? Reações do lado árabe e do lado israelense? É importante dizer, Capês, que essa não é uma decisão do tribunal ainda, mas da procuradoria de pedir mandados de prisão para Netanyahu e Yoav Galant, líderes de Israel, Netanyahu primeiro-ministro, Yoav Galant ministro da defesa e também as lideranças do Hamas. Tanto Yan Yassinwar, líder do grupo terrorista Hamas, e também os chefes das brigadas militares, Deif e Ismail Haniyeh. Então as acusações são diversas por crimes diversos, mas que em todos os casos configuram crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Em Israel, como você bem disse, nesse último final de semana, a base daquele governo de União Nacional que foi formado desde o começo da guerra, ela praticamente rachou. E o Yoav Galant, ministro da defesa, e também Benny Gantz, líder da oposição que se juntou no gabinete de guerra, ameaçaram o debandar do governo exatamente por conta da falta de um plano específico do que acontecerá com a faixa de Gaza, uma vez que a guerra seja concluída e que o Hamas pelo menos não tenha capacidade de operar política e militarmente dentro do enclave palestino. Ao mesmo tempo em que há essa pressão internacional dos aliados de Israel para que cessem os ataques em Rafah, nessa região onde há mais de um milhão e meio de pessoas, muitas delas refugiadas, que não tem para onde ir, e onde uma incursão militar promoveria a morte de milhares e milhares de pessoas. Então a gente vê que isso acaba também entrando no cenário para tentar igualar Netanyahu ao Hamas, aí é uma decisão que é muito contestada pelos americanos, porque um é o Estado constituído e uma das únicas democracias que nós temos no Oriente Médio e o outro de fato é um grupo terrorista, mas eles alegam que o Hamas cometeu crimes de ordem sexual, estupro, tortura, execuções sumárias e além, é claro, do sequestro de inocentes civis. Ao mesmo tempo que na acusação contra Israel, contra Benjamin Netanyahu, está a impossibilidade da chegada de ajuda humanitária, usar a fome como uma arma de guerra e também violência indiscriminada, bombardeios indiscriminados contra a população palestina em regiões altamente povoadas, densamente povoadas. Então são acusações diferentes, mas que ambas configuram crimes de guerra e aí a gente vê essa tentativa de igualar ambos os lados. Obviamente que os Estados Unidos se manifestarão, afinal é a primeira vez que um aliado próximo dos Estados Unidos tem uma decisão contrária, não uma decisão, mas uma acusação contrária aos seus interesses dentro do Tribunal Penal Internacional, ao mesmo tempo em que os países árabes, muitos deles, outros países que são mais aliados à Rússia e à China, já tiveram as suas condenações, mas nunca cumpriram, então poucos se importam com as decisões ou as acusações dessa corte. A verdade, Luque, é que essa guerra está se complicando cada vez mais e, infelizmente, até agora os objetivos não foram plenamente atingidos e há uma preocupação muito grande de todo mundo de virarmos uma terceira guerra mundial. Não sou eu quem estou falando, todos os maiores especialistas em geopolítica têm afirmado. Obrigado, Luca Massani.